Esse menino só fica rindo aí nos seus vídeos. Se você é Felipe, você sabe, só serve, só presta um barril nos vídeos, mais nada. Então, bom, já que esse cara tá falando que não serve pra nada, Felipe, vamos falar alto. Lê pra mim esse comentário aqui. Vamos ler. Olá Douglas, tudo bem? Como é que você está? Eu vou bem. Estou com uma dúvida. Comprei um Mi Drone 4K recentemente e atualizei certinho conforme você ensina no vídeo. A firmware e calibrei o compasso. Mas aí vai a dúvida. Quando levanta ele, o mesmo fio que o movimento para os lados não fica parado. Detalhe, levantando ele em frente à minha casa, será que ele não fica parado devido ao poste e fios? Tentei também levantar aqui no quintal, na parte de trás. E está do mesmo jeito. Será que você pode me ajudar? Amigo, desde já agradeço pela atenção. Isso aí. Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas. E eu sou o Felipe, novamente aqui. Amém. Isso, até que enfim, né? Até que enfim. E vamos à parte 5 do vídeo, se você está acompanhando a série de vídeos que eu estou fazendo. É as experiências que eu estou vivendo com o Mi Drone. Vocês podem acompanhar aqui, tem a playlist que tu drone. E aí esse é o vídeo número 5. Nesse vídeo vai ser mostrada a questão do voo em órbitas. E algumas perguntas que vocês colocaram aqui nos comentários. Igual a desse. A pergunta dele, o que acontece? Bem provável que, pela falta de instabilização, ele está falando o seguinte. Ele está levantando o voo e o drone deve estar fazendo isso aqui. Não fica estável. Ele não fica parado. Igual nos outros vídeos que a gente fez do drone, você ficava aqui, você empurrava e ele voltava. Ele voltava. Provavelmente deve estar desligado o GPS. Dá uma verificada se o GPS está desligado. Se caso você esteja vendo esse vídeo, manda um vídeo para mim no meu WhatsApp. Para ver como é que ele está reagindo. Vai ficar mais fácil a minha resposta para você. Mas procurando as configurações lá, é um módulo de GPS. Deve estar desligado. Por isso que ele está estável assim. Um ano de muita conquista, Felipe Smith. Batemos a meta de um milhão de acessos no site. Fala mais para nós. Um milhão, quem diria? Quais 700 mil acessos no YouTube. O trem está rendendo. E a demora para postar vídeo, né? Que maravilha. Me formei em sistemas agora. Minha vida estava um caos, mas tudo para. Formado. Formado em sistemas agora. Maravilha. Então, como você acompanha os outros vídeos lá. A gente teria, ó, voos para iniciantes. Deixa eu colocar aqui um pouco para vocês verem. A playlist. Ó. A gente fez um comparativo. A gente fez voos para iniciantes. A gente fez um voo de análise. A gente fez o tour. Ó, respondendo nos comentários. Se você não viu esses vídeos. Recomendo que você veja. A gente fez limpeza do drone e da bateria. Entendeu? Tem vídeo também ensinando a consertar a bateria. Então, para drone tem muita coisa interessante aqui. E esse vídeo eu vou fazer porque eles pediram para a questão do voo em órbita, né? Então, vamos para a prática. Isso é mais delongas. Vamos lá para fora. Lá e botar o bicho para voar. E fazer finalmente o voo em órbita. Voo em órbita. Segura aí. Então, vamos dar aqui o start na tela também aqui. Iniciar a gravação. Perfeito. Você vai iniciar um voo normal. Aqui está tudo liberado já. Estou gravando a tela aqui para não ter uma dor de cabeça maior depois. O pessoal sempre vai gravar a tela. Quero ver a tela. Você não grava a tela. Que você desliga. Beleza. Subiu o voo aqui. Tudo normal brincando. E a gente vai preparar para poder fazer a órbita. Subiu. Vamos lá. Vamos subir um pouco mais aqui para não bater em nada, né? Não correr o risco. Não é? Perfeito. Dando uns fantasmas na imagem aqui, muito doido. Vamos preparar a órbita aqui. Ó, já tem uma firma aérea para poder atualizar. Beleza. Vamos aqui então o seguinte. Vamos clicar aqui em GPS aqui. Ver a marcação dele se está perfeito. Você vai clicar aqui. E vamos fazer uma órbita aqui, ó. Dá um OK. E vamos setar aqui. Vamos colocar na câmera aqui. Vamos setar uma órbita aqui. Eu quero que ele faça um... Aí você coloca a altitude disso aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma órbita com altitude de 50 metros. 48 que seja. Velocidade, vou colocar um pouco mais rápido. Um raio. O raio é a distância que ele vai alcançar, ó. Eu quero ele menor aqui, esse raio aqui, ó. Vou colocar aqui 36. E o ângulo de filmagem. E dou um start. Ele vai subir a 50 metros e vai começar a fazer a órbita aqui, ó. Vê se dá pra filmar ele lá fazendo a órbita. Vamos ver se consigo. Já está editando a missão dele. É de fazer a órbita. Olha, ele está subindo. Subiu. Começou a fazer a missão dele. Olha a gente aqui embaixo. Maravilha. Dava ele fazendo a missão dele de órbita. Você pode controlar o gimbal por aqui também, ó. É interessante, ó. E ele está circulando a gente onde a gente pediu pra poder fazer a órbita. Não tem segredo nenhum, cara. É uma maravilha. Olha lá. Dá pra ver. Você consegue... Pela GoPro dá pra ver lá ele? Dá, né? Ele está circulando a gente. Bem pouquinho, né? Se tentar fazer um pouquinho mais baixo... Vou tentar fazer... Vou cancelar essa órbita aqui. Vocês já viram como é que faz. Vamos dar um terminate nela aqui. E vamos de novo lá. Vou clicar aqui. Vou vir aqui nesse raiozinho aqui e vou fazer órbita. Vamos dar aqui... Vamos setar aqui. Eu quero com 30 metros. Vou fazer da mesma altura da... Não, 30 metros eu acho que é muito baixo. Vamos colocar... 30 metros é a altura da torre. Vamos colocar 35 metros. A velocidade está boa. Vou colocar um pouco mais de velocidade pra ele fazer a órbita. O raio vou deixar menor. Deixar um raio de 23 aqui. De 15. Vamos ver aqui. O ângulo... Ah, o ângulo que eu quero que ele comece. Tá vendo? Ele gira aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se está... Cadê? Começar pelo centro. O ângulo. Ah, beleza. O raio... Diminui o raio aqui dele. Vamos colocar bem pequenininho. Tá, aí. Bom, ele vai fazer bem pequenininho, tá vendo? O raio é a largura que ele vai, entendeu? Como você pode ver ele no mapinha ali. Vamos dar um start aqui e vamos ver a órbita dele. Ele vai baixar mais, ó. Vamos lá, ele vai baixar. Vou colocar pra gravar ele fazendo essa órbita aqui. Vai baixar, tá baixando bastante, ó. Vai baixar e vai começar a fazer a órbita agora. Eu coloquei pra fazer uma órbita bem rápida. Engraçado que ele faz, né? Tipo de lado assim, ó, já virando. Aham, é uma órbita mesmo. É certinho, certinho, certinho. Ó, e ficou bem focado. Dá pra focar ele bem aqui no coqueiro, por exemplo. Quero fazer uma órbita bem no coqueiro aqui, ó. Uhum. Ó. E ele tá girando bem rapidinho, tá vendo? Tá bem rápido. Porque eu aumentei a velocidade dele. E aí ele fica orbitando ali, ó. O que você colocou pra ele orbitar. Agora uma coisa que eu quero testar, tá vendo? Quanto tempo já tem? Temos quatro minutos. Uma coisa que eu quero testar, que os caras falaram lá no fórum lá. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó. Beleza, já fiz a minha órbita. Tá bem rapidinho, deu pra pegar ele enquadrado girando? Deu, né? Acho que deu pra pegar. Beleza, então. Tá fechando. A órbita dele continua fazendo. Agora eu quero fazer outra coisa. Vamos cancelar essa missão. Eu posso pausar ela aqui. Eu posso terminar. Vou clicar aqui em terminar. Porque eu quero fazer um teste. Pra isso, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com ele aqui, mais perto de mim. É um teste. Eu nunca fiz ainda. Porque eu nunca usei esse botão. Vamos usar aquele agora na prática. Faz a... Ó. Vamos ver o seguinte. Porque tem um botão aqui. Por exemplo, se você chavear, apertar aqui. Ele faz um retorno de home. Aqui no mapa, aqui, ó. Ó. Se eu marcar aqui, ele vem pra cima de mim. E pausa sozinho. É o retorno de home. É o retorno de home. Beleza. Tem esse outro botão aqui que faz ele pousar. Vamos ver se ele vai pousar mesmo. Em qualquer lugar. Pra isso, eu vou testar um lugar mais... Qual a possibilidade de não dar merda ver aqui. Olha. É meio difícil. Vamos colocar aqui mais pra cá. Mais pra frente. Isso. Vamos testar aqui agora. Esse botão aqui, ó. Filma aqui. Esse botão. Vamos ver se ele vai pousar em qualquer lugar mesmo. Vamos ver. Vamos ver se ele vai pousar em qualquer lugar. Tá. Vamos ver se ele vai pousar aqui. Vamos ver. Tá funcionando. É, ele não... Tá parado? Tá parado. Não tá respondendo. Então, não... Realmente não funciona. Porque acho que só se eu levantasse voo por ele, ele desceria por aqui. Porque os caras estavam falando o seguinte. Se eu apertasse esse botão aqui, ó. Ele desceria em qualquer lugar. E não é o que tá acontecendo ali, ó. Não acontece. Agora, se eu apertar um retorno de home aqui, ó. Ele vem pra casa. Aí, ele vem sozinho, ó. Olha, ele pilotando sozinho. Agora, ele começou a vir. Tá vendo? Então, quer dizer que esse botão aqui, ele não responde desse jeito, ó. Ó, cancela o retorno de home. Se eu apertar aqui, ó. Nada. Tá vendo? Não acontece nada. Maravilha. Vamos lá, voltar pra base agora. Deixa eu só pegar o bicho aqui. A gente se encontra lá. Pode dar um stop aí no bicho. Dar um stop aqui também. Pra finalizar, o que foi feito hoje, a questão do voo em órbita. Espero que tenha assinado a dúvida de vocês. A questão do botão pra levantar voo e baixar voo só funciona no local mesmo. Por exemplo, eu subi ele normal. Igual vocês viram na filmagem. Subi ele normal. Lá na frente, eu quero pousar ele. Se eu apertar aqui, pelo menos pra mim, ele não respondeu pra pousar. Agora, o retorno de home. Respondeu perfeitamente. Ele veio pra posição local. A posição inicial e pousou. Beleza. Quanto a questão, deixa eu ver. O que mais que ficou de dúvida? Do menino respondemos. Quando nós fizemos voo em órbita. Eu tinha feito mais uma anotação aqui. Deixa eu ver se tem aqui pra ele cadê. O Felipe ficou mais alguma dúvida? Olha, acho que ficou sanado todas as dúvidas. A questão do voo em órbita, né? Você pode diminuir a espessura da órbita dele. Isso é bem legal. E tem alguma dúvida aqui mais? Com seguidor, acho que não. Tem mais umas dúvidas, mas aí vai estender muito o vídeo. A gente vai deixar pra um próximo vídeo, né? Deixa aí nos comentários embaixo se você ficou com alguma dúvida. Se você tem alguma sugestão pra gente poder fazer com o drone. A questão de fazer os voos loucos aí. Os testes de quanto que ele aguenta. A gente tá com a ideia de fazer o seguinte. Amarrar uma linha um no outro. E aí comparar a questão de força. Um drone com o outro. Forçar o outro, né? Isso. O que acontece? Por exemplo, vamos colocar um Phantom 4. O nome do meu. Amarrado aqui. E a gente vai fazer um voo. Um se afastando do outro. Pra ver quem tem mais força. Tipo um cabo de guerra de drone. Meu Deus. Aguardem, aguardem os próximos vídeos. E aquele do ovo lá. Do ovo. Tem que fazer outro ovo aí. Coloca o drone aqui e solta o ovo. Solta com a tona. Sabe por que eu não fiz esse vídeo ainda? Não. Por causa que só tem esse kit de hélice. Não chegou ainda. Eu não vou fazer isso. Só tem um kit. Não chegou ainda. Mas se não, vai ter vídeo aí em slow motion. Os drones vão girando aqui e solta o ovo. Fica muito fero, gente. Slow motion ainda. E aí eu fiquei com essa dúvida. Será que eu faço? Será que eu não faço? Só que eu tava pensando o seguinte. Acho que não vai dar pra jogar um ovo aqui. Vai cair coisa que vai ter que soltar na hélice. Se soltar aqui vai... Nossa, velho. Aguarda. Aguarda, hein. Aguarda as loucuras dos testes. Se esse drone sobreviveu até agora, filho, porque é muito bom. É isso. Te agradeço por ver esse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Acesse o site também. Filipzão tá empenhado no site lá. GoogleNazepj.com Meta de o quê? Pro ano que vem? Dois milhões. Pelo menos uns dois milhões? Dois milhões, hein? Dois milhões e no canal vamos colocar outra meta aqui. Qual meta você acha? Pelo menos um milhão de acesso. Não, um milhão dá. No meio do ano. Um milhão dá, acho que no meio do ano. Vamos tentar aí um milhão e meio, então, no canal e dois milhões no site. Acesse aí, hein? Fechou? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.